Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Galera, depois da live de ontem, o pessoal pediu para me trazer a tunagem do Corvette C8. O pessoal disse que já está bom, não precisa mexer em nada. Então hoje eu quero trazer para você aqui uma dica de treinamento, a configuração de tunagem desse carro eu vou mostrar e vou compartilhar para quem quiser também, tá? Esse vídeo faz parte da nossa série de tunagem de carros da categoria GT. Depois que a gente fazer os principais, a gente vai para outras classes, tá? Então hoje é o Corvette C8 aí que o pessoal está pedindo há muito tempo. Lembrando, se você quer fazer um carro da categoria GT, compra o carro dentro do lobby da categoria GT para o jogo homologar para você. Eu já expliquei isso no último vídeo da nossa série, tá? Dá uma olhada depois da BMW M6. E lembrando, se você é novo no canal, já se inscreva porque tem uma lista de dicas na descrição aí para te ajudar a melhorar mais ainda no Forza Motorsport e no Forza Horizon também. Eu vou entrar aqui no modo rivais, classe R. Eu fiz essa tunagem no circuito de Spa, mas dá para você usar esse carro em outras pistas também, tá? Então eu vou entrar aqui, eu vou apertar o botão Y, você pode seguir esses passos, tá? Para você fazer análise de qualquer piloto que está aqui na tabela das melhores voltas, tá? Eu vou clicar aqui em amigos, que é bem mais fácil. Vou selecionar o meu Corvette e assistir o replay. Aperta pause, clica na câmera, coloca a câmera do jogo. Aperta X para escolher a câmera que você gosta. Volta, clica na telemetria. Quando eu acelero o carro avança, eu freio, ele regride, vamos dizer assim. Então, você vai observar aqui se você quer treinar com essa tunagem, tá? Esse tempo aqui é um tempo muito bom que eu virei nessa pista aqui para o modo online. Se você conseguir virar esse tempo aqui ou até um segundo mais baixo, certeza que você consegue ganhar corridas fáceis, muito fáceis no modo online, tá? Olha só, essa curva aqui eu usei a segunda marcha, tá? Repara que no meu freio ali, eu não estou utilizando tanta pressão de freio, tá? Uma pressão não muito alta. E eu solto o freio aqui, deixo o carro rolar. Olha só que legal, olha só que bacana. Segunda marcha. Aqui, ó, eu consigo dar pé embaixo aqui. Acelerador 100%, mesmo virando. O carro está com aderência muito boa, tá? Essa parte aqui, a gente chinela, né? Observa ali o câmbio de marcha, freio e acelerador, tá? E o traçado também, o meu não é dos melhores, mas se você quiser observar de outros jogadores, dá para descobrir pontos aí onde dá para cortar caminho. Olha só aqui, mano. Olha essa parte aqui da pista que eu passo, velho. Totalmente aqui, ó. Dá para tirar muito espaço aqui. Só que depois dessa zebra aqui, ó, já era, tá? Não pode ficar do lado de fora. Só pode ficar do lado de fora aqui enquanto você estiver em cima da zebra. Acabou a zebra, olha. Sexta marcha aqui, mano, pé embaixo, tá? Olha a estabilidade desse carro, velho. 100% de acelerador, ó. 100%. Sem tirar o dedo do acelerador, mano. Tem que ter coragem, tá? Sexta marcha, vai embora. Aqui dá para a gente ver, ó, como é que está a suspensão do carro. Como é que está aqui a pressão de pneu, tá? Já dá para você ver que minha pressão de pneu em bar ali está 1.9, né? A cambagem dela está boa, tá? Não está ficando positiva. Vou virar... Olha aqui o freio aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só a pressão de freio que eu utilizo, mano. Eu não uso trava, tá? Eu só encosto o dedo, ó. 60%, 50% de frenagem, tá? Depois eu começo a reduzir. Reduz para a quarta marcha. 60% de freio, velho. Terceira aqui, ó. A cambagem do carro. Dá para você ver aqui, ó. Eu estou virando para a direita. Eu tenho que olhar a cambagem da esquerda, tá? Ela não pode ficar positiva, tá? A não ser que você sobe na zebra. Quando você sobe na zebra, ela fica positiva. Ela tem que estar sempre com sinal de negativo nas curvas, tá? Vou virar agora para a esquerda. Eu olho para a direita, tá? Para ver como é que está a cambagem. Ela não pode ficar positiva, a não ser que você suba na zebra. Se subir na zebra, é normal ela ficar positiva. Você está vendo ali que a cambagem da traseira ficou 0,51 positivo. E na dianteira está menos 0,8, tá? Ela pode ficar assim quando sobe na zebra. Se você está fazendo a curva sem subir na zebra, ela não pode ficar positiva, tá? Faz essa análise aí. Na hora que você for fazer o seu carro, você pode virar uma volta rápida e fazer uma análise para ver como é que está a cambagem, os trens. Aí você vai ajustando. Terceira marcha aqui, ó. Entra nessa curva aqui de terceira também, pé embaixo, ó. Joga a quarta. Aqui joguei quinta e começo a frear. Começo a frear aqui essa curvinha aqui de terceira, tá? O bom que dá para você... Como é a mesma tunagem, né? Dá para você seguir essas informações de escala de marcha, tá? Você pode fazer uma análise. Olha só, onde é que eu vou aqui, ó. Onde é que eu abro aqui para entrar na curva aqui, tá vendo? Isso é muito bom você observar para saber qual é o traçado que eu estou pegando. Olha aqui, velho. No limite aqui, ó. No limite. Aqui acelera essa curvinha aqui, ela também é chatinha. Eu mantenho a quinta marcha, só dou uma freada. 73% aqui. Eu apertei bem o freio, tá? O carro quis sair um pouquinho de traseira. Quarta marcha. Controlando o acelerador ali, eu fui no limite também. Para tirar aquela volta boa, você tem que ir lá no limite, né? Aqui, quinta marcha. Reduz para a quarta. Solta o acelerador. Só controla um pouco o acelerador. Mantenha a quarta aqui, ó. Aqui é só... Aqui não tem freio, tá? Aqui eu não encosto no freio. Aqui é só o freio motor que eu uso. Freio motor é o diferencial, né? Quando eu solto o acelerador, ele desacelera para mim. Não precisa nem tocar no freio. Porque se eu encostar o dedo no freio, aí eu vou perder mais tempo, tá? Tem pontos da pista aqui que você não precisa usar o freio, tá? Terceirinha aqui, ó. Para entrar nessa curva. Olha só. Mano, 30 minutinhos aqui, você já pega a manha da pista, tá? Acelerador no talo. Eu dei uma observada em outros jogadores. Eu vi que não tem muito segredo essa pista aqui, não, tá? Você pode pegar bem os limites dela, esticar bem. Só não pode sair para fora da pista, senão vai sujar a volta. Aqui eu acelerei tudo aqui. Olha só. Aqui, ó. Aqui tem um pulinho do gato aqui, ó. Segundinha. Olha onde é que eu subo aqui, ó. Dá para subir mais ainda, né? E essa curva aqui, eu vi o cara colocando a primeira marcha. E eu testei no meu carro a primeira marcha nessa curva aqui. O carro deu um salto lá na frente, velho. Aqui eu errei um pouco. Você vê que ele deu uma derrapada aqui, ó. Aí eu adiantei a segunda marcha, né? Para fazer um short shift, né? Aí segurou, ó. Está vendo que ele deu uma saídinha aqui, ó. Perdi um tempinho aqui. Aqui eu perdi uns 100 milésimos aí. Dava para melhorar mais essa volta. Ia virar 17,9. Mas para mim está bom esse tempo, tá? O ruim com força, toda vez que você faz a volta, ele volta para essa câmera. Aí você tem que vir aqui, ó. Alterar a câmera, colocar a câmera do jogo e confirmar. É assim que faz a análise, tá? Se você tiver com a mesma tonagem, tá? E o mesmo carro. De preferência, é assim que você faz a análise. Caso a tonagem seja diferente, a escala de marcha ali, o câmbio, pode ser diferente, tá? E pressão de freio também vai depender da sua tocada. Tonagem do carro. Pressão de pneu 1,9. Por quê? Eu vi um cara que virou um tempo melhor do que o meu, tá? E ele estava com 1,9 de pressão. A gente consegue observar a pressão de pneu dos jogadores na telemetria. Estava 1,9 a dele. Então eu coloquei que 1,9 funcionou, né? Escala de marcha eu deixei nessa configuração aqui com 282 de velocidade máxima. Para categoria GT, esse carro aqui está interessante. Você está vendo aqui, padrão, né? Mexi em nada. Mexi em nada aqui, padrão. Não fica positiva a cambagem. Barra estabilizadora, aquela barra, né? Que a gente está usando agora depois do vídeo da BMW M6. Onde eu estou deixando a barra estabilizadora mais flexível. Antes eu estava utilizando 40. Tem uns caras da gringa que eu achava que o pessoal da gringa é referência, mas não está sendo não, tá? Eles colocam 40, 40 aqui, velho. E eu não gostei não. Depois que eu coloquei mais flexível, tá? Aí o carro ficou mais estável. Ficou um carro com mais aderência. Sobe na zebra de boa. Esse tipo de configuração aqui fica muito bom, tá? Se você partir de 15 na frente e 20 atrás, já é um padrão aí que pode dar certo na maioria dos seus carros, tá? As molas, né? Eu deixei a dianteira mais flexível porque esse carro aqui dá pra gente ver no equilíbrio lá onde você seleciona ele. Que a dianteira dele é mais pesadinha, né? Então, acho que é mais leve. Aí eu deixei... Quando é mais pesada, eu gosto de deixar isso aqui maior. Quando é mais leve, é menor. Acho que é mais leve a dianteira. Então, eu deixei a suspensão dianteira mais flexível. Aqui também, ó. Aqui, ó. A gente... O pessoal da gringa usa isso aqui ao contrário. E eu conversei com os jogadores aqui que andam muito e o pessoal falou que o pessoal da gringa está errado. Que é a mesma coisa que a gente faz no Horizon. Rigidez da compressão alta. Rigidez do retorno baixa, tá? Rigidez do retorno baixa. Aqui, ó. Se você partir de 10 e 10 aqui e um 4 e um 4 aqui, o carro já começa... Já é uma pré-definição legal, tá? Esse carro, ele é tão bom de estabilidade que, geralmente, quando o carro não tem aquela... Quando o carro tem aquela desinstabilidade lateral, que ele fica balançando lateralmente, principalmente na subida da Urruge, o pessoal coloca esses dois aqui no máximo. E esse carro não precisa. E aqui, ó. É um padrãozinho que, se partir disso aqui, principalmente carros que tendem a sair um pouquinho de traseira, Esse padrãozinho aqui já está funcionando. Já é uma pré-definição boa para você iniciar. A aerodinâmica padrão, tá? Esse carro aqui, a aceleração GS lateral dele é muito boa. Então, eu posso utilizar essa configuração aqui. Eu não vou ter problemas de saída. Quando o carro tem uma aceleração G lateral mais baixa do que esses números aqui da categoria GT, é bom você aumentar um pouquinho a pressão e a dinâmica traseira, porque senão o carro pode sair de traseira, tá? O freio, olha só, mano. Nesse carro aqui, eu joguei 46% de pressão de freio para a roda traseira, para a dianteira ficar mais tranquila. E ele não trava a roda traseira, velho. E outros carros, se eu fizer isso aqui, eu rodo mesmo. Pressão de freio vai do seu estilo de tocada aí, tá? Eu só gosto de encostar o dedo no freio, então 140 para mim está bom. Se você encosta o dedo no freio e não está legal, pode aumentar. Tem jogadores que colocam até 200 aqui e outros que colocam até 80, dependendo da tocada. Diferencial nessa configuração aqui, para mim, eu achei excelente, tá? O tempo que esse carro virou lá no Rival, dá para melhorar, né? Aquele tempo lá, ele está muito bom aqui. Essa aqui é a volta que eu dei com o carro, né? Antes de fazer a gravação. Esse carro aqui, depois que eu comecei a colocar a barra estabilizadora mais flexível, a configuração da suspensão, ficou mais tranquilo de virar tempo, tá? Com os carros. Eu vou abrir aqui a volta número 3, já tinha virado 18.3. Se você virar 18.18 no modo online, 19. Se você virar 19 no modo online e pegar um lobbyzinho aleatório aí, você já ganha corrida fácil, tá? Esse carro aqui, eu fiz essa configuração nessa pista de Spa, mas esse tipo de carro aqui, você pode correr com ele em Mugello, né? A pista de Mugello. Pode correr em outras pistas aí, só não pode correr em Le Mans, né? Que Le Mans aí já exige um carro que tem, que passa dos 300 km por hora. No circuito de, acho que, qual que é o nome? Racone, velho. No circuito de Racone, esse carro aqui deve ser bom também. Eu não sei se eu trouxe a BMW M8, tá? Eu quero trazer ela também. E lembrando, esse tipo de conteúdo aqui, nem todo mundo curte, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like e manda o salvo nos comentários pra gerar um engajamentozinho mínimo aí nesse tipo de conteúdo, pra gente trazer de outros carros também, tá? Agora eu quero trazer o Aston Martin, cara. Eu gosto muito daquele carro, achei ele bem bonitinho. E vale a pena a gente trazer ele pra ter mais opções. Eu acho que eu não trouxe da BMW M8. Eu vou dar uma espiada aí depois. A BMW M6, é certeza. Ela ficou legal pra correr lá no circuito de Road Atlanta, né? Road America, ficou muito bom. Dá uma olhada depois no vídeo se você não viu. Esse vídeo aqui, eu tô trazendo mais resumido ainda pra não ficar muito pesado pra galera. Porque se a galera quiser uma parte mais técnica ainda do que essa que eu trouxe aqui, é só olhar no vídeo da BMW M6, né? Que aquele vídeo lá ficou muito bom. A questão de colocar peças no carro, a gente vai começar a fazer depois que a gente terminar a categoria GT. E eu já tô afim de ir pra categoria TC também. Porque eu já tô começando a adotar essas técnicas de configuração de tunagem nos carrinhos da TC. E ontem eu consegui acompanhar a galera muito boa aí. Quase que eu venço a corrida, mas tem uns novatos aí que fica matando a gente, né? Os jogadores da gringa. Mano, então é isso. Deixa o like aí, suas informações. O que você achou do vídeo, o que você achou do carro. Eu só dei quatro voltas aqui. Dá pra melhorar esse tempo, tá? Dá pra virar um 17 e tranquilo com essa tunagem aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.